Hoje vai ser um tutorial de como fazer uma lareira, ok? Como fazer uma lareira? Vou precisar de 6 vidros, 10 pedras, quaisquer, 2 funis, 4 baús normais, um comparador de redstone, um alargador, um pistão pequeniente e um observador, 2 observadores e um balde de lava. Agora vamos fazer aqui igual a este, primeiro vocês tem que fazer uma área de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora põe aqui a pedra, assim, agora põe aqui 1, 2, 3, agora pegam no alargador e colocam aqui, pegam em 2 funis, colocam aqui 1, colocam aqui 1, ou os 2 minutos assim, agora fico no shift e colocam lá em cima, depois colocam aqui 1 lado, depois colocam aqui 1 aqui em cima, depois colocam aqui 1 ao lado, agora colocam aqui 1, comparador, 1 redstone, pegam em 2, cavam 3 blocos, 1, 2, 3, agora cava aqui, cava aqui, põe aqui 1, e 2, agora 1, põe mais 1, põe um bloco, põe um absorador virado para baixo e para isso tenho que ir para aqui, tenho que ir por cima, vou tirar isto aqui, pronto, tenho que fazer, peraí, pronto, tenho que pôr aqui o observador, tenho que tirar o observador aqui para baixo, pronto, agora podem pôr aqui, aqui, aqui uma pedra, a redstone, o observador está lá, agora vou cavar um bocadinho mais para baixo e vou pôr o observador, vou pôr um bloco de terra ali, como apoio e pronto, já está, agora vou pôr aqui terra e já põe a lava e tira, muito bem, põe aqui a pedra, aqui duas, agora o que é que vocês fazem, vocês fazem isto, ficam no shift, um, dois, cá vão aqui a pedra, tiram, cá vão mais uma, até tirar a pedra da terra toda, colocaram ali, um, dois, agora o que é que vocês fazem, agora vocês, para não correrem riscos, o que é que vocês fazem, vocês colocam vidro aqui, um, dois, três, um, dois, um, um e mais um, pronto, então, o que vocês fazem aqui, colocam aqui, o último vidro, a máquina está pronta, é exatamente só isto, eu agora vou à minha farm de pedra, que é igual à do Vinicius 13, caso estejam-se a perguntar, é igualzinho à do Vinicius 13, não é igual porque a minha corrente é maior, a corrente de água que eu fiz é maior, é a única diferença, acho, ah não, também tem isto para usar aqui, pronto, não é preciso de pedra, isto aqui é baixo para decoração, se vocês quiserem usar, podem sempre usar, se vocês quiserem usar, podem sempre usar, e está quase a terminar, Agora, põe aqui pedra, 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 pedra e pedra. Agora como é que isto está a funcionar? Isto é uma lixera. Isto vai servir para quê? Vocês colocam aqui tudo o que vocês quiserem e não querem saber mais e ele manda para ali. E fica assim até vocês, se quiserem mesmo muitos itens podem encher este lado todo e ainda podem colocar deste lado. E pronto, eu aqui fiz uma forma, deste lado eu fiz uma forma decorada e da outra não. Mas pronto, foi este tutorial, espero que tenham gostado. Isto foi a minha lixera automática, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like, partilhem e é isso. Fui! Fui! Fui!